Se tiver alguma criança, né, que Deus, que Deus, que estiver presa nesse mundo, que Deus liberte. Eu tô passando mal aqui, eu tô sentindo. Meu Deus, Senhor. Uma criança, salva-se. Criança, que isso não é adulto. Isso não é gente adulta. Se tiver alguma criança, né, que Deus, que Deus, que estiver presa nesse mundo, que Deus liberte. Eu tô passando mal aqui, eu tô sentindo. Meu Deus, Senhor. Uma criança, salva-se. Criança, que isso não é adulto. Isso não é gente adulta.